A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá a todos! Hoje venho contar-vos a história Mamã, publicada pela Orphilmine e da autoria de Chris Halpern. Vamos lá então? Um belo dia estava a mamã mocho e o pequeno mocho dormindo no seu ninho. Oh! Não! Que tra... Estás bem? Perguntou o esquilo. Estou perdido! Disse o pequeno mocho. Onde está a minha mamã? Não te preocupes, amiguinho. Eu vou ajudar a encontrar-te. Como é a tua mamã? Perguntou o esquilo. A minha mamã é enorme! É assim! Disse o pequeno mocho. Pois claro! Já sei! Anda comigo! E os dois foram a andar pela floresta à procura da mamã mocho. Aqui está ela! Disse o esquilo. A tua mamã! Não, não! Esta não é a minha mamã. A minha mamã tem oranhas pontiagudas. Assim! Pois claro! Disse o esquilo. Já sei! Anda comigo! E foram a andar pela floresta para encontrar a mamã mocho. Aqui está ela! A tua mamã! Disse o esquilo. Não, não! Não, não! Esta não é a minha mamã. A minha mamã tem uns olhos grandes. Assim! São assim os olhos da minha mamã. Pois claro! Disse o esquilo. Já sei! Anda comigo! E foram os dois a andar pela floresta para encontrarem a mamã mocho. Aqui está ela! Encontrei a tua mamã! Não! Disse o pequeno mocho. Esta também não é a minha mamã. Rato! Espera aí! Disse a Rato! Eu conheço a tua mamã. Ela tem andado toda a manhã à tua procura. Anda comigo! E foram os três à procura da mamã mocho. Não é esta a tua mamã? É sim! Aqui está ela! A minha mamã! Uh! Obrigada! Querem vir até ao nosso ninho comer uns biscoitos? Perguntou a mamã mocho. Olá que sim! Adoramos biscoitos! Disse o esquilo. E acabaram todos. O ninho, da mamã mocho e do pequeno mocho a comer os seus biscoitos. E Itália, Itália, acabou-se a história. E aí E aí E aí